Que jeito é o porra lá Ô, brabo Esse grave tá doido, meu velho Esse grave tá doido, meu velho Joga do agão pro alto e bota pra acelerar BOLOLÔ! BOLOLÔ! Joga do agão pro alto e bota pra acelerar BOLOLÔ! 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 Você vem de Lakers, eu venho lá do Brookings Representando as pretas, cê sabe que é assim Representando as finas, hoje cê vai perder Olha bem pra cara, você vai perder pra mim Ô, eu chego no beat fazendo barras e barras Espancando a fronte, ou seja, cê tá fazendo suas malas, hein? Então fica tranquilo, mano, você não me atura Não importa da onde cê vem, cê que vai tomar su Ó, eu venho lá de cima e você tá no fundo Carrego minhas malas, vou viajar pelo mundo Enquanto você vai continuar aqui Se achando bom, mas continuo um merda, Dreamstreet BOLOLÔ! 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 É isso! Agora! Quem discorda e acha que a fronta levou esse áudio Faz barulho! BOLOLÔ! BOLOLÔ! É isso, a fronta é o A0 Vamos que vamos! BOLOLÔ! Aê, deixa assim não, velho! Deixa assim não, pô! BOLOLÔ! 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 A mãozinha, a mãozinha! Olha ai Olha ai Olha ai Como é que é Vai Vem Puta que pariu Vai chegar do tio Vai chegar do tio Puta que pariu Vai chegar do tio Vai chegar do tio Vai chegar do tio Ai Pô, Pô, Pô Ura Pô, Pô Ura Agradeço DJ Mas eu mato a afronta Agora não tenho as contas, você não paga Por que você acha que é brava, mas no final das contas Você só dá pala Eu passei por cima, você não entende, por isso você não arruma nada A afronta me desculpa dizer, mas você vai fazer parte dessa estrada Quem é você pra falar da minha vida Mas que das contas não vai pagar, não vai tocar na ferida Quem é certo pra achar que vai abrir cicatriz? Sendo que nessa batalha você tá por um triste Mas você não entende, eu sou freestyleiro Eu não tô aqui pra abrir cicatriz, eu tô aqui pra te abrir no meio Acho que você não pega a visão, você entende? Sou P13, do tipo que te causa uma ferida que você não cura com o contente Sou cura com o contente, você tá abrindo o planeta Você tá parecendo aquele psicopata, o tal seu jeff da mera Então, presta atenção, você é só o de bolada Por isso que muitas vezes vai tentar, mas nunca vai conseguir abrir a porta Realmente eu sou psicopata, eu converso comigo, essa daqui é verdade Eu fui preso antigamente em material, afrontou a ocultação de cadáver Você não entende, essa aqui é a verdade, por isso agora você é frustrado Eu realmente sou P13, do tipo que eu tenho pedaço Frustrado é você, e tá acabando com a camada de ozônio Eu sou a médica que vai te prender dentro desse manicômio É, na verdade não vou prender não, porque isso não é certo Você vai ser internado sozinho, mas você lá no inferno O que que é isso? Aí, eu acho que essa aqui merece hein Bolt Eu acho que essa aqui merece, merece Aí ó, barulho pra batalha O que que é isso? Olha só, sem mais delongas Por antes que ele finalizou Foi a meia esquerda, a fronta Quem acha que a fronta levou esse out Faz barulho Pelo contrário, quem acha que deu o B13 à minha direita Faz barulho É isso A fronta para a próxima fase Vamos que vamos de gays carinha Tchau Tchau